Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8, NET Campinas, Clubes em Destaque chegando. E mais um clube homenageando os seus principais atletas do ano de 2014. Desta vez, o Clubes em Destaque esteve na Sociedade Ípica de Campinas, na noite denominada Festa dos Esportes. Uma grande noite em mais um clube associado da APZEC, trazendo aí e homenageando os seus esportistas do ano de 2014, aqueles que tiveram um maior destaque. E quem esteve por lá conferindo tudo para você, foi a nossa diretora de TV, a Maria Letícia de Barros e Gonçalves. Você vai conferir com a gente no Clubes em Destaque, um programa da APZEC. Não saia daí que a gente volta já já. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas Senhoras e senhores, para dar início ao cerimonial da festa, pedimos a presença do senhor Pedro Pupo Nogueira, presidente da Sociedade Ípica de Campinas. Senhor Saulo Duarte Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Boa noite, primeiramente, muito obrigado. Amor, muito alegria. Dessa série da Límpica, o Tata, né, que vai de grande, digamos, sobre a sociedade da Límpica de Campinas. Senhoras e senhores, atualmente, eu quero me convidar a palavra para a Límpica, presidente da Límpica do Brasil, diretamente do Estado da Límpica do Brasil, diretamente do Estado da Límpica do Brasil. Sociedade Ípica de Campinas, Mais uma vez, aqui estamos, neste grande clube de Campinas, sócio da APZEC, no nosso programa Clubes em Destaque. E não poderíamos deixar de estar falando com dois casais maravilhosos, nossos amigos pessoais, que é o meu presidente do Conselho Deliberativo, meu amigo Saulo Duarte, ao lado da minha querida amiga Lúcia. Gostaria, Saulo, que você colocasse para todos os nossos ouvintes, principalmente os associados da APZEC, esta linda festa que você está, tenho certeza, ombriando ao lado do nosso presidente Paulo. Maria Letícia, bom, primeiro, obrigado pela presença. A gente tem bastante orgulho em receber a APZEC, especialmente a sua pessoa aqui no clube. Essa festa, ela está tendo um crescimento muito grande, ela homenageia os atletas, os esportistas da Ípica, nas suas várias modalidades. E é um sucesso, como todos podem ver, nós estamos aí com mais de 30 modalidades esportivas, e a moçada, especialmente, está super satisfeita com esse evento. Essa festa hoje está com 1.500 pessoas associadas e convidadas, imprensa em geral. Realmente é uma festa que está envolvida a Lúcia agora, com a sua permissão, Saulo. Como uma presença feminina, as mulheres estão bonitas, charmosas, para uma festa de esporte. As mulheres vêm sempre charmosas, porque aqui no clube, eu acho que uma grande quantidade das esportistas são mulheres. Aqui o Abraão contou que são 7 mil esportistas hoje, e uma grande maioria. Hoje no hipismo mesmo, tem uma grande maioria de mulheres. Acho que na academia também. Não sei se mais de 50%, mas 50% com certeza são mulheres. Olha, e ouvindo isso da minha amiga, Saulo, Lúcia, é muito bom. Por quê? Porque nós nos conhecemos há tantos anos, não é verdade? E você foi minha mestra. Te agradeço há mais de 20 anos, você foi minha mestra, através da sua empresa de comunicação. Muito obrigada, parabéns. O Conselho Deliberativo está em ótimas mãos. Você já nos deu uma entrevista para o Clube em Destaque, e nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre o Conselho Deliberativo. Parabéns, Saulo. Saulo, e o nosso amigo Morato, que está ao lado de Marisa aqui, vamos ouvir, agora nós vamos falar para o Clube em Destaque, com o nosso presidente do Conselho Fiscal. Boa noite, meu querido. Boa noite, é uma satisfação em falar com você. Parabéns pela sua entrevista, parabéns pelo seu programa em Destaque. Então, falar da festa, a festa é maravilhosa, é um momento que todos os esportistas e os destaques são homenageados. E hoje é um crescente a evolução dos esportistas na Ípica. Eu acredito que mais de 45% dos frequentadores da Ípica praticam esporte aqui no Clube. Então, é fantástico, é isso que os jovens precisam, precisam de esporte, de cultura, e de um caminho certo para as suas atividades. Isso ajuda também a completar a sua qualidade de vida, a sua satisfação, e também crescer com a remuneração de uma sociedade justa para todos. Que bom. Sociedade Ípica de Campinas é isso, não é, Marisa? Marisa é esposa do nosso presidente do Conselho Fiscal, doutor Morato. Marisa, a festa está linda, o esporte também traz um social, não é verdade? Bonita, a festa está muito bonita, valeu a pena, né? Reunir essa moçada bonita, para todas as unidades, né? Gostamos muito de vir, viu? Está muito gostoso. Que bom estarmos aqui, obrigada, obrigada a vocês, obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Esse não é meu clube, também é minha casa, mas falar com amigos, né? Como o Saulo, a Lúcia, a Marisa e o Morato, e não contando o IBF também, não é verdade, Saulo? Somos IBFianos também? Isso é uma honra estar aqui, mais uma vez, para Clubes em Destaque, um programa da APZEC. Se eu fiz alguma coisa de novo, quero deixar de falar para todos, porque eu tinha o respaldo de um presidente presente, um presidente, tanto como o presidente da atualidade, meu querido, meu companheiro, esse foi também, que não usaram uma expressão, muito pessoal. Sociedade Ípica de Campinas, nessa grande festa do esporte, onde estão sendo homenageados 65 esportistas, em várias modalidades. E não poderia estar faltando aqui, homenageado especial desta noite, que é o nosso querido Dr. Roberto Scheibe. Dr. Roberto, além de um grande advogado, além de ter sido uma pessoa que nós convivemos em Campinas, a família Scheibe, uma grande família conhecida, aqui também, no nosso clube Ípica, ele hoje recebe uma grande homenagem. Dr. Roberto, eu gostaria que o senhor dissesse desta homenagem, merecida que o senhor recebe, por ter coordenado aqui, na época de Roger Ferreira, o nosso basquete da Ípica. Como o senhor se sentiu homenageado hoje, nesta grande noite? Muita emoção, recebi uma homenagem maravilhosa, que me tocou o coração, porque foi no começo da vida, do basquetebol, do esporte, da sociedade Ípica, que nós tivemos a oportunidade de dar início aos esportes da sociedade Ípica de Campinas. Não posso deixar de lembrar de um amigo também, que colaborou muito comigo, que foi o José Luiz Fernando Roger Ferreira. Sem ele, nós não faríamos nada. Isto é Ípica, isto é esporte, que hoje nós estamos homenageando os esportistas, e ele em especial. Ao lado deste grande homem, nós temos duas grandes mulheres, a sua esposa Eunice e a sua filha Fafá. Eunice, é uma honra para você ombriar ao lado de seu marido toda essa fase do casamento e também aqui na Ípica, já que não como advogado também, que ele é um grande jurista, também um grande esportista. O que você tem que acrescentar para homenagear seu marido? Eu tenho que acrescentar que eu casei-me com um grande homem e este ano de 2015, completamos 60 anos de casados. E que nas viagens de esporte dele, eu acompanhava para ajudá-lo a cuidar dos meninos, porque eram jovens, eram meninos. Então eu acompanhava e ajudava a cuidar. Que bom ouvir, 60 anos de casados, que maravilha, parabéns, parabéns, doutor Chávez, com uma grande mulher, sua família é muito bonita, porque eu tenho o carinho, Fafá, de conviver com seus pais também, dentro da nossa Catedral de Campinas, onde nós somos irmãos, exatamente, ele foi meu provedor e hoje ele continua como nosso irmão da Irmandade Santíssima. Então seus pais, para mim, são um exemplo, são como se fosse minha família, Fafá. Então eu gostaria que você também deixasse para Clubes em Destaque a sua homenagem a seu pai. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter meu pai e minha mãe como exemplos de vida, como seres humanos, como pai, como mãe, como casal, isto é uma bênção do céu. Eu só tenho a agradecer por eles estarem na minha vida e eu poder fazer parte da vida deles. Que bonito! Isto é um clube, isto é realmente, não só o esporte, como também é a família, são os convidados e principalmente os esportistas. Quer falar mais alguma coisa, doutor Roberto? Pois não? É tão bonito o esporte que hoje os jovens que eram de uma equipe de basquetebol, hoje são médicos, advogados, engenheiros, dentistas, todos eles presentes aqui, todos eles como grandes profissionais dos seus trabalhos. Parabéns! Olha só que honra, né? Vocês como família e eu como amiga da família e também família de fé. Clubes em Destaque e um programa da APZEC. E você está acompanhando com a gente aqui hoje no Clubes em Destaque a festa bonita da Sociedade Hípica de Campinas, a festa dos esportes, homenageando os esportistas de destaque no ano de 2014. Você está conferindo tudo com a nossa diretora de TV, a Maria Letícia de Barros e Gonçalves. E não saia daí que a gente volta já já. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para a TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para a internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas. Música 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 De volta com o Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas Clubes em Destaque, um programa da APZEC Hoje na Sociedade Ípica de Campinas Ano de 2014 chegando ao seu final E a Ípica premiando os seus destaques esportivos desse ano A festa dos esportes e quem está conferindo tudo na Sociedade Ípica de Campinas Aqui para o Clubes em Destaque É a nossa diretora de TV, a Maria Letícia de Barros em Gonçalves E você continua acompanhando com a gente aqui Eu estou ao lado do Dr. Carlos Pimentel Dr. Carlos Pimentel é um grande jurista de Campinas É um advogado conhecido por Campinas e região Pelos seus grandes líderes forenses Mas hoje nós estamos na Ípica Sociedade Ípica de Campinas em grande festa do esporte Está aqui Dr. Carlos Pimentel Que é o nosso diretor jurídico Eu digo nosso porque eu também pertenço à Ípica E também sou colega dele, advogada É uma honra muito grande falar com você, Pimentel E eu queria que você falasse um pouco dessa noite Porque hoje é esporte Mas o que você está achando? Está linda a festa, mais de 1500 pessoas Um buffet maravilhoso, uma noite linda E você que frequenta, o que você pode dizer Sobre o nosso esporte da Ípica? Boa noite Eu agradeço a você, Letícia, essa lembrança O que eu posso te dizer é que a Ípica vem a cada evento A cada ato da diretoria atual Se sobrepondo E deixando a gente muito feliz Com essa sua eficiência Direcionada aos sócios Você veja que temos mais de 2 mil pessoas hoje A Ípica tem se mostrado muito importante no cenário nacional Nos esportes Que inicialmente começamos com o hipismo E hoje temos mais de 31 modalidades Isso que eu posso te dizer É uma festa maravilhosa E que faz assim, às vezes De Campinas Como Campinas merece Uma cidade como a nossa Um clube como esse Isso que eu posso te dizer Estamos aqui já há vários anos Auxiliando a diretoria Eu sou o primeiro diretor jurídico da Ípica Temos muito trabalho Porque não importa o valor do contrato Importa a justiça, a legalidade dele Muito trabalho Mas é com muito amor Muito carinho Muito desprendimento E quem não tem tempo É sempre aquele que tem sempre um tempo Para arrumar, para fazer alguma coisa E eu quero te parabenizar Por estar aqui Nos prestigiando Isso é muito importante E eu agradeço essa entrevista E um abraço aos seus telespectadores Pimentel, muito obrigada Isso demonstra que nós, advogados Não só lidamos com a frieza A rigidez da lei Também apreciamos bons amigos Boas festas E vamos aproveitar a festa Sem dúvida nenhuma Vamos aproveitar a festa E sempre Os advogados É só um reparo Os advogados não vão só na frieza da lei Vão nos direitos humanos Vão nas relações E é o que a gente faz A gente vive uma relação humana Sempre sadia E sempre buscando a pacificação E aqui é uma festa Que é melhor que isso Obrigada Pimentel Esse é meu grande amigo Meu querido Carlos Pimentel Com quem eu divido Com clubes em destaque Da APZEC Mais uma festa De um clube filiado A APZEC Obrigada E até mais Sociedade hípica de Campinas Estamos aqui Nessa grande festa Do esporte Cobrindo esta noite maravilhosa Através da APZEC Clubes em destaque E não poderíamos Deixar de estar falando Com os responsáveis Por esta noite maravilhosa Ao lado de sua diretoria executiva De seus conselheiros Que é o nosso presidente Nosso querido Pedro Pupo Aliás é um nome bem comprido Não é Pupo? Então a gente fala Pedro Henrique Delamem Pupo Nogueira E a Maria Estela Sua esposa Pedro Que festa linda Que maravilha O que você pode dizer Desta noite Em que você também homenageia Não só Ao lado da Estelinha Que você faz um social maravilhoso Você faz festas lindíssimas Todas Esse é meu clube Eu me orgulho muito de vocês Vamos falar de hoje? Vamos sim Bom, em primeiro lugar Letícia Obrigado pela presença da PZEC Aqui na Ípica Para a gente é motivo De muito prazer Ter vocês aqui Quer dizer Essa entidade Que cuida dos clubes De Campinas e região A nossa festa É uma festa Que vem crescendo Ano a ano Nós assumimos o clube Em 2010 Essa festa Ela tinha uma média De presença Na faixa de 200 A 300 pessoas E hoje a gente tem A presença aqui De 1.600 pessoas E realmente Tanto a Estela Como o Abraão O Abraão Diretor-geral de esportes A Estela Diretora social Eles cuidaram De cada detalhe Porque você pode perceber Que é uma festa Que tem várias faixas etárias Então começa Para o pessoal Mais velho Mais velhos Os parentes Dos indicados Como destaque E depois A noite vai avançando Vai ficando balada Então a gente tem Um evento Para todos os gostos E a Estela Cuidou com muito carinho Da decoração O show E de todas as atrações Que nós vamos ter Essa noite E olha Foi impossível Presidente Estela Nós estamos Falando com todos Homenageados Você hoje Prestou homenagem A 65 esportistas Não foi? Durante o ano Destacaram-se Cada um na sua modalidade Então realmente Vocês hoje Fizeram uma festa Do ano Ano do esporte Parabéns Parabéns Realmente foi Uma noite maravilhosa Está sendo ainda E eu queria Que você então Passasse a palavra Agora Permitisse que a minha Amiga Sua esposa Minha diretora Social Falasse um pouquinho Do trabalho que deu Receber Como você disse Pedro Jovens Mais idosos Falei com o doutor Scheibe O nosso homenageado Ele e a Unice Estão felizes Com a homenagem Enfim Oswaldo Urbano Também Enfim Falamos de uma hípica Eu falo há mais de 30 anos De uma hípica Que eu amo Deu muito trabalho Para você hoje Estela Quando a gente Faz com bastante emoção E paixão Nada dá trabalho Eu faço Com muito amor Tudo E o que mais vale A recompensa Quando você vê Um salão Cheio de jovens Animadíssimos Os homenageados Muito felizes E Com o meu presidente Também satisfeito Com tudo Que a gente Vem fazendo É isso Não tem palavras E o coração explode Com a alegria De todo mundo Estamos aí Isso que eu acho Que é o compromisso De um casal Presidente É o ombriar Com que todos Os associados Se sintam em casa E é assim Que todos nós estamos Tenho certeza Não disso E eu quero agradecer Você Muito obrigada Por receber mais uma vez Clubes em Destaque O que é um programa Da APSEC Onde você muito bem Falou sobre o nosso Presidente Eduardo Moraes Que não pôde estar Com você hoje Mas muito obrigada Por nos acolher E vamos continuar a festa E vamos ter um grande show Tivemos já alguns shows E teremos agora O HP Inimigos do HP Exatamente É bem pra jovem também Podemos curtir juntas? Então vamos curtir Vamos curtir Obrigado Clubes em Destaque Um programa Da APSEC Até mais Destaque Ao nosso lado Mais uma vez Que honra Estar falando com você Abraão É o nosso Diretor-geral de esportes Ele vai falar Muito melhor Do que eu poderia Estar apresentando Quem é este moço Ele aqui na Ípica É um dos diretores Mais antigos da Ípica Tem mais de 20 anos Que ele trabalha Com esportes na Ípica Então você Diga pra gente Que esta noite É nossa É dos associados Dos convidados É dos esportistas Mas em especial Você coordena Meu amigo Parabéns Vamos falar então Desta noite Letícia Boa noite Boa noite a todos Primeiramente É uma honra Você ter recebeu Você aqui na casa Na Sociedade Ípica De Campinas Nós estamos trabalhando Aqui há quase 21 anos Eu acredito que hoje Eu sou um dos diretores Mais antigos da Ípica Estamos fazendo um trabalho De esportes Com 28 modalidades Inclusive Para deficientes físicos Nós temos um trabalho Fantástico Com cavalos E tudo mais E quem me iniciou Nesse trabalho Foi o Dr. Elvino Silva O Dr. Elvino me colocou Há 16 anos atrás Aqui na Sociedade Ípica E aí passaram Vitor Trabucci Dr. Raul Teixeira E eu fui muito feliz Do Dr. Pedro Me convidar Para esse trabalho E eu topei prontamente Estamos aqui Na luta E estamos com essa festa Maravilhosa Letícia De 1.700 pessoas E eu gostaria De agradecer a presença Muito obrigado por tudo Viu querida Quando nós começamos a festa Nós estávamos com 1.500 pessoas Agora já estamos chegando Na hora do show E nós estamos com 1.700 pessoas Exatamente Está linda a festa Um belíssimo buffet Realmente os convidados Estão maravilhosos Os esportistas premiados Foram 65 Exatamente Não deu para cobrir todos Conversar com todos Então em nome de todos Clube em destaque Da nossa PSEC Eu entrevistei O nosso homenageado Que foi o nosso querido Chaib Fantástico O Chaib Então o Chaib Falou por nós Muito bem Por todos os homenageados Que você nesta noite Prestou a entrega Do troféu Roger Ferreira Exatamente Parabéns meu querido Parabéns Eu que agradeço Deixe a sua mensagem Para nós da PSEC Que é uma honra Eu que agradeço Pessoal da PSEC Que vocês são sempre Muito bem vindos aqui Vamos fazer parceria Sempre Estar sempre juntos Uma boa noite a todos Muito obrigado mais uma vez É assim fechamos Clubes em destaque Fechamos a parte de entrevistas Mas a festa vai continuar Até de madrugada Vamos para a festa gente Vamos lá E chegamos ao final do Clube Zem Destaque de hoje Estivemos na Sociedade Ípica de Campinas Mais um clube associado da PSEC Mostrando a festa dos esportes Uma festa muito bonita Numa noite muito especial Em que a Sociedade Ípica de Campinas Premiou os seus destaques esportivos De 2014 As entrevistas hoje a cargo Da nossa diretora de TV Maria Letícia de Barros e Gonçalves Mostrando tudo o que de melhor aconteceu Nesta belíssima festa Da Sociedade Ípica de Campinas Não se esqueça Nossos encontros aqui no Clube Zem Destaque Um programa da PSEC Todas as terças-feiras Às nove da noite Com a reapresentação Às quintas-feiras Às três da tarde Eu agradeço mais uma vez O carinho da sua audiência E temos um novo encontro Na semana que vem Grande abraço e até lá Tchau 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 Obrigado.